Olá, o Podcontos de hoje será em homenagem aos três anos da página Recontar, do meu amigo Ricardo Albino, o Rick. Então vamos lá. E está entrando no ar mais um Podcontos do Pierre André. E a história que você vai ouvir agora é... Três anos de Recontar, três contos eu vou contar, do meu amigo Ricardo Albino, o Rick. Godofreda, a ticha que não me larga. Sabe aquele bicho que as mulheres morrem de medo? Aquele bicho molinga? A própria Dona Lagartixa. Hoje eu vou lhes apresentar Godofreda, a ticha que não me larga. É só eu colocar o nariz para fora da casa e venha a belezura botando o rabinho também. Faça sombra ou faça sol, ela adora brincar de esconde-esconde entre as caixas de papelão no terreiro. Isso quando não pula veloz para dentro delas. Aí é uma barulhada que vocês precisam ouvir. Eu acho até que na quarentena Godofreda arrumou um bico na turma de reciclagem. Talvez ela seja auxiliar do setentão procurando pedra e tesouro. Será? Será esse o motivo dela me seguir todo dia feito novela de televisão e não me fazer mal algum? Como dizia vovó, não é possível que ela me achou um tesouro de mamãe, um pedaço de mau caminho e quer, a todo custo, conquistar meu coração. E quando eu for embora da roça, de volta para casa, ser meu animalzinho de estimação. E agora para vocês... O chifrudo azarado No interior de Pernambuco vive um chifrudo e azarado. É, você já deve estar se perguntando quem é o mais famoso torno da cidade, né? Hum, hum, esse que conto aqui vem com um par de adereços na cabeça de fábrica. É oficialmente reconhecido como o marido da dona vaca. É ele mesmo. Certa manhã, o sortudo, nome de batismo do quadrúpede, parece ter ouvido e entendido que o prêmio da loteria estava acumulado. Cansado de carregar peso no lombo e na cabeça, hum, o boi desembestou com uma casa lotérica. Deve ter pensado assim. Hum, é hoje que eu mudo de ideia. Vou chutar o balde com as quatro patas. Hum, cheio de viver passando e de graça. Hum, hum. Para completar, em plena pandemia, o touro iria afastar a aglomeração de apostadores, ajudando no isolamento social, certo? Errado! O azarado do chifrudo esqueceu que a maioria da população era acostumada a lidar com a boiada. Bastou botar as patas na fila e a galera tocou o bicho dali pra fora. O povo não deu nem prazo para tentar descobrir, nem que fosse na linguagem bovina, as dezenas premiadas que o boi foi fazer uma fezinha. Eita, que sortudo mais azarado esse, hein? Muuuuh. E agora, pra vocês? Quem pintou o seu pé? Era uma vez, dois pés que mudaram de cor. Hum? Uai, como assim? Todos que olharam para o Rick perguntaram, ou melhor, todos que olharam para o pé do Rick perguntaram, na hora, quem pintou o seu pé? Ele era branco e agora está pretinho? E não é sujeira, não. Como ele está na roça, deve ter feito fogueira e pisou na brasa. Pisou sem ver, disse um. Hum, foi assar uma carninha e deixou cair carvão no pé. Disse o outro. Foi chocolate, café ou a dupla misturada. Ah, já sei. Ficou estressado e chutou o balde com força com os dois pés de uma vez só. Pois sabia que podia fazer sem risco de cair. Acertei? Não, foi a tal da vitamina D. Dede dormiu no sol, derreteu de baixo para cima e explodiu a melancia depois do meio-dia. E foi assim que o pé do tio Rick curtiu e vai voltar para a capital pretinho como o mingau de maizena conescal. Contando história e bagunçando no próximo carnaval. Parabéns, Rick. Muitas, muitas histórias de vida para você e para a sua recontar. E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela. OLE! 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 OLE!